Boas, pessoal. Bem-vindos ao 12º episódio do Lugar do Leão. Mais uma vez, estou aqui para analisar os jogos do Sporting. Mais uma grande vitória. Chupa António Nobre. Já ninguém insistirá esta. Um jogo muito rinhido. Foi difícil. Foi suadinha, como costumam ser sempre, mas soube muito bem. Mais uma vez, estivemos as quatro no estádio. Ótimo momento. Portanto, aqui estamos para a nossa análise clínica, como sempre. Deu-me, Diogo. Diogo Silva. O que é que tu achaste da primeira parte? Vamos pro Ana Cunógica desta vez, vai. Então, a primeira parte, entrámos fortes a querer mandar no jogo. Basicamente, era o Sporting a atacar e o Aroca a defender. Depois, com uma bela jogada, um grande cruzamento do Edwards e uma grande finalização do Jocker, fizemos o primeiro gol e depois o artista do costume conseguiu complicar a vida ao Sporting, depois de uma expulsão inventada, o que fez com que mudasse um bocado o rumo da... Não chegou a mudar o rumo da primeira parte, já foi a acabar, mas fez com que o jogo ficasse mais complicado para o Sporting e esta é a minha visão. Eu acho que tu vais ter um minuto de arbitragem ou vai ser... Não, ele também não... Sim, sim. Mais ou menos, vamos ver. Fiquem atentos. Cartro, partilhas a minha opinião? Achas que não está errado? Eu começo por dizer até antes do jogo, acho que o Afonso ia tocar no assunto, mas eu posso tocar. O Afonso prometeu que, caso o Sporting não trouxesse os três pontos para casa, que iríamos fazer um giveaway da Gamebox dele para os nossos 100 subscritores. Suárds. Já ganhamos, pronto. Isso, Afonso. Foi apertadinho ou não? Não, na Suárds, depois da expulsão. Depois do golo deles, é. Depois do golo deles, sim. Só foi o golo deles. Mas sim, voltando ao jogo, começámos bem, quisemos entrar fortes, conseguimos marcar o golo relativamente cedo. Queria só dizer que o Giocares não precisa de muitas oportunidades, como já deu para perceber, principalmente destas em que ele consegue fugir do adversário e fica isolado dentro da área. Se calhar, se fosse outro avançado, ano passado, Schermitt e ao Paulinho, dificilmente esta bola entrava, mesmo que fosse ao pé esquerdo do Paulinho, e não ao pé direito, mas dificilmente esta bola entrava e há que dar o mérito ao Giocares, porque ele faz realmente a diferença para a nossa equipa. Eu acho que ele fez um remate no jogo, acho que só fez esse remate, que eu me lembro. E não é preciso ler. É verdade. Mas é isso, mas é isso. Rematou uma vez, não é bom, para frente. É o importante, ele depois ajuda muito a construir relativamente no zonato de criação, mas sim, depois tivemos a expulsão que eu considero, e acho que todos os consideramos injusta. Eu já tinha dito que no lance do Hillman, em Faro, há muita pressão para os árbitros quererem muito rapidamente expulsar os jogadores do Sporting, e cria-se logo a narrativa de que o jogador vinha para a rua, e foi claramente o que aconteceu aqui. Primeiro amarelo, eu acho que ainda se percebe, porque agora vê-se que o Diomandé, antes de ser empurrado, dá assim um toquezinho no outro jogador, no jogador do Oroca, e portanto até se percebe que se ele vai dar amarelo ao jogador do Oroca, dá também ao jogador do Sporting, apesar de eu achar claramente só um, quantos toques desses, de empurrãozinhos em que também não há durante o jogo, mas pronto, tendo isso à parte. No segundo momento, na primeira falta que o Diomandé faz no jogo, que a meu ver, mesmo que ele tivesse tocado, nem seria uma falta logo para o amarelo, há logo a vontade de dar amarelo, ainda por cima para o segundo amarelo, portanto, só volto a demonstrar que eu acho que os árbitros são mortíssimos para expulsar os jogadores do Sporting, para complicar. E depois, na segunda parte, o Oroca criava muitas vezes perigo no jogo aéreo, de cabeceamentos, vai lá com Adan, tirando o gol, que foi bastante seguro. Mas o homem, não é? Sim, mas... Sempre que a bola ia para a baliza, tocamos a bater. É verdade, mas conseguiu aguentar o resultado, é o que eu quero dizer. Para mim, neste momento, é o que mais importa. Sim. E... Mas sim, não querendo já não usar o jogo de tudo, passo a palavra já ao Afonso. Ok. Que nos fala de Andorra, não é verdade? Sim. Um homem viajado. Vai buscar o nosso novo treinador de bolas paradas à Andorra. Não é? É verdade. Olha, com certeza que não é pior. Mas já sei que o Tomás está sempre a querer dar a nossa localização e de onde nos dá a casa e onde é que nós temos. Isto me mete aqui o GPS também, já agora. Depois do teu ataque às claques. Só não digo da minha. Nem eu, eu só não digo. Eu moro na mesma rua que tu, senão... Já estavas. Olha, mas tu também és burro, mas também estás a dizer agora. Eu não vou dizer a minha morada, mas isto é o código postal. Mas eu moro na mesma rua do que ele. Mas ele sabe lá qual é a rua, não disse? Então, mas é um IP para duas pessoas, dá menos trabalho. Bem. Vamos falar do jogo. Novamente tivemos um jogo... Tomás até me deu mute agora, porque eu com medo. Fui parte disso, mas o meu pai estava aqui. Estava a entrar. Novamente tivemos um jogo de duas partes. O Atalanta foi super parecido em termos de estatística. Só que nesta vez, pronto, uma das partes foi jogar com 10. Apesar de eles também terem mais lá no final. Mas nós tivemos 71% de posse de bola e 7 rematos na primeira parte. E na segunda, eles tiveram 60 e 11 rematos. Portanto, muito parecido com o jogo do Atalanta. Simplesmente, agora fomos nós um a ganhar e dois melhores na primeira parte. Sim, mas os rematos deles não foram assim muito... Fá, foram cabeceamentos um bocado feijudos. Mas ganhavam, mas a verdade é que eles ganhavam sempre a bola. Ganhavam as bolas todas, sim. Estavam sempre sozinhos. Sempre que era para cabecear, a bola estava lá perfeitinha. Isso é preocupante. Não, é muito preocupante. Não havia pressão lá no jogo. Mas ainda, a falar da primeira parte, o Sporting fez num total... Foi o que eu tinha aqui. Acho que fizemos 3 ou 4 faltas e tivemos 3 amarelos novamente. É uma quantidade ridícula, mesmo em algo a lado. Há dois amarelos. O primeiro é, pronto, já falaste um bocado. É 50-50, em vez de avisar o jogador, decide dar amarelo aos dois. É uma decisão da Liga Portuguesa, que é sempre assim. Em vez de manter a mão no jogo, cria um critério onde tudo é amarelo e depois é difícil voltar atrás. E o que eu vos disse no estádio na altura, antes do Diomano ter sido expulso, é que quando dás amarelo ao avançado e ao defesa, estás a beneficiar a equipa que deu o avançado, porque é muito mais provável ser o defesa a levar no segundo amarelo. Se bem que o Rafa Mugica, como é que o graças se chama, também podia ter levado no segundo amarelo na segunda parte. Portanto, até o meu argumento ia por água abaixo. O gol já falámos e por lá nos permite meter a bola no P-17, uma bola daquela que está à vontade. Uma lembrança para nós, a nossa bancada antiga. E depois, ambos o vermelho e o amarelo do Edward são ambos inexistentes e ridículos de serem amarelo e condicionaram-os-o completamente. Estávamos a dominar na segunda parte. Pronto, recuámos e normal. Achas que, por exemplo, se o Edwards não tivesse levado a cada amarelo, o homem não o tinha tirado? Não, eu acho que é muito difícil jogar-os com o Edwards com 10. Sem conta que nós não abdicamos dos 5 atrás, tu não podes manter o Edwards na frente. Porquê? Pronto, se crámos, recuámos menos. Porquê que não pode ser? Explica-me aí. O Yoker não podia sair, porque o Yoker joga por 5 lá na frente. E o Pote, pronto, faz mais ligação meio campo para avançado e consegue fazer as duas posições, enquanto que o Edwards ia ficar mais na sua posição e oferecer menos... Não, e a gente já tinha menos bola. E o Edwards é um jogador que joga com bola. E tendo em conta que tu, o Yeni Kata, depois a entrar também na aula direta, que seria uma... Eu acho que mesmo que não tivéssemos sufrido um igual, acho que seria uma... uma substituição a acontecer. Tu não poderias ter o Yeni Kata e o Edwards na mesma aula. Porque o Yeni Kata ainda tem... Até faz um trabalho defensivo, mas o Edwards é indestente. E tu tem dois jogadores que não... Qual é o que tem mais dificuldades em... Não em descer, mas em recuperar bolas, ia ser uma aula aberta do nosso lado direito. Portanto, também concordo com o Afonso. Se bem que estamos a dizer isso, mas a aula direita estava aberta na mesma. Não havia ninguém na direita e o Yeni também tem imensas dificuldades defensivas. Mas o Yeni só entrou quando... Pronto, quando eles marcaram o igual. 5 minutos depois. E pronto, era preciso para vir ao resultado. Com o Matheus Reis e as gai nas aulas, não vais buscar resultado nenhum. Perfeito. Muito difícil. Esta vez o Yeni entrou melhor. Tem estado melhor. Já contado a conta... Contado a conta... Mexeu com o jogo. E agora também não entrou mal. Eu acho que não tenho liberdade para ir para a frente. E ser mais ofensivo. Não, mas é como eu disse. É extrema que ele tem que jogar, não é, Alan? Ele é extrema. Mas ele entrou para Alan? Ele não sabe defender. Entrou para Alan, entrou para Alan. Sim, ele entrou para Alan, mas eu gosto mais vê-lo mais na frente, porque ele é mais no último terço do terreno, não é para estar ali a defender. Sim, ele joga... É igual, afinal. É literalmente igual. Muito bem. Pronto, já. Não sei se alguém quer dizer mais uma coisa sobre a primeira parte. Ah, não, faltou eu. Verdade. Estava aqui a fingir de um usador e nem sequer estava a dar a minha opinião. Olha para isto. Acho que mal. Também acho que não me dá acrescentar. O podcast também salto nesta parte, portanto. Já se quer, sim. Não, a moto... Já, elas não gostam de mim. É pá, mas também vocês já disseram tudo, não é? Exato. Não posso acrescentar muito mais coisas. Eu acho que agora tu podias pensar assim da parte. Sim, é pá, eu só queria dizer que eu acho que... Eu não sei se a Sporting estava a dominar assim tanto, porque o Aroca não estava muito a... Não estava a jogar, mas também não estava a deixar jogar. Eu acho que nós, tipo, antes do golo, não tínhamos tido nenhuma oportunidade sequer. Eu não lembro, foi o primeiro remate, ou o primeiro remate que cumpri, que foi logo o golo. Portanto, o jogo não estava fácil. Depois ia começar a ficar fácil, porque quando marcámos aquele golo era o mais difícil, e eles iam começar a subir as linhas e a abrir-se, e tínhamos o jogo na mão. Mas pronto, depois aconteceu aquela situação do árbitro, e estragou tudo. Ou ia estragando. Mas sim, essa seria o meu único reparo na primeira parte. Portanto, se alguém quiser começar a analisar a segunda, foi o mais interessante do que eu. Eu acho que tu tens de começar já tu. Eu? Eu já? É claro. Está bem. Sim, eu acho que a segunda parte. Começou quase, não foi... O golo foi para a Acheca em 95, 51. 52. 52. Foi, pronto, foi muito... Logo a seguir a começar, mas era o pior que podia acontecer, se fomos gol em infindade no México, depois ia ser muito difícil para ir atrás do resultado. O golo foi do Mujica, que é o mesmo gajo que fez o teatro para o Diamante ser expulso. Portanto, ia ser completamente injusto se aquele gajo... Se tivéssemos... Não ganho o jogo, não é? Mas assim... E também foi o primeiro arremate deles, no jogo todo. Não tinham feito nenhum arremate ainda, sequer não tinham preparado perigo nenhum. Depois vão lá uma vez e marcam um gol. Parecia FIFA. Não, parecia o Sporting. Isto é sempre... Contra o Sporting, parece que isto acontece sempre. Ou é um mato fora de área, ou é um cruzamento perfeito. Não, sim. Mas não tem bolos indefensáveis. Sim. Não, parecia FIFA, aqueles jogos que tipo, tu vais lá 50 vezes e marcas um gol e depois eles vão lá uma vez e marcam também. Acho que toda a gente já passou por isso. O Ada não teve culpa desta vez. Nunca levou a ser a fazer um jogo muito seguro, e como já tinha dito, desde há uns jogos para cá, sempre que a bola passa ali perto da baliza é um perigo. Parece que pode ser igual a algum momento. Isso é preocupante também. Não sei se o problema é nosso também. Eu estava a pensar nisso. É psicológico. Não sei se o problema é nosso. Nós perdemos um bocado a confiança nela. E com a bola nos pés também, e a UR lá uma. Não sei se isso já foi depois do golo, ou antes, não lembro. Mas tipo, o avançado quase tirou a bola. Acabamos todos borrados ali, mas... Mas tem que saber que, segundo o Ricardo, o Ada é o jogador mais fraco da história do Sporting, num vídeo que vai sair daqui para a semana. Portanto... Mais fraco? Isto é palavra por palavra. Depressão do momento da câmara. É verdade, eu também. Não sou verdade. Eu também disse muita coisa, eu me arrependo um bocado. Não, aqui não há arrependimentos. Está a dito, está a dito. Sim, e depois, pronto, soramos o golo. E acho que a equipa reagiu muito bem. As subversições do Ruben também foram acertadas. Já havia pessoas a criticarem a sede do Edwards, porque era o nosso membro mais criativo. E numa altura, que se calhar fazíamos precisar dessa criatividade, eu vou procurar por sair. Já havia que discordas? Não, é mesmo estúpido. Isso é a mesma pessoa que não percebe o futebol. Porque se o Edwards não sai e o Sporting sofre, é porque... Epá, o Amorim não tira o Edwards. O Edwards não ajuda a defender. Tira-se o Edwards e sofre. Ah, tirámos o mais criativo. É um bocado ridiculitar as chamadas de treinadores de bancada, ainda que tentamos fazer um podcast. Bom, está bom. Já não, é verdade. Sim, mas a equipa reagiu bem e conseguimos ir atrás do resultado. O grande jogador do pote e o Maurício está a marcar o primeiro da época. Grande finalização. Já mereci também pelos jogos que têm feito. E depois foi sofrer. Mas também tivemos as nossas oportunidades. Também pedimos ter marcado mais golos. E uma palavra, tenho certeza que vocês vão dizer uma coisa, mas para o Geokers que é monstruoso. Uma força da natureza. O que ele fez naquela segunda parte é louvável. Quase tão importante como o golo. Tipo, ele ganhava as bolas todas. Lembro-me de uma que ele fez disputar a bola na área. Não ganhou. Foi até o meio-campo correr. Ganhou a bola e voltou. E criaram-se outra jogada de pique. E ia dando golo. E ia dando golo. Foi o evento de uma temporada. É muito bom de ver isto em Alvaro. Até dá vontade de achar. É sério, é emocionante. E depois ele galvaniza as bancadas todas. É inspirador. É inspirador. E pronto. Acho que a segunda parte é isto. Uma vitória justa, completamente. E podíamos estar mais descansados se não fosse o senhor do pique. Sim, eu posso pegar. O Sporting Tático nos primeiros jogos do Guio Queres, quando ele começou a marcar e quando ele começa a ganhar um bocadinho o gosto também dos adeptos do Sporting, o Sporting Tático disse que o Guio Queres também era um homem para aquela posição. Ou seja, o Sporting precisava de alguém que viesse a puxar pela malta. E o Guio Queres também gosta dessa pressão e gosta de se sentir, digamos assim, o dono da atenção. Mas na positiva. Não sei se viste, desculpa, mas depois do jogo, quando os alheios estavam a cantar. Sim, é isso, é isso. Ele estava ali depois a puxar. Mas é isso. Mas ele gosta. Mas é exatamente isso. Ele gosta. E eu acho que é uma posição que também lhe fica bem. Porque a verdade é que ele consegue também lidar com isso de uma maneira positiva. Ou seja, enquanto se calhar com outros avançados poderia ser ainda mais pressão. Senti que teria que ser sempre ele a resolver. Eu acho que o Guio Queres consegue lidar muito bem com essa pressão. Portanto, o Sporting Tático disse agora, eu faço as minhas palavras, ele é o homem perfeito para esse papel. Mas sim, aquilo que estavas a dizer na primeira parte, mas depois sentiu-se no Sporting, depois após o gol, é que o Sporting, apesar de não ter criado muitas oportunidades, conseguiu trocar a bola muito depressa. Ou seja, e tinha uma dinâmica diferente e um ritmo diferente daquilo que nós vimos no ano passado, em que muitas vezes a bola demorava muito a chegar de um lado ao outro, éramos previsíveis e demorávamos muito até conseguir criar desequilíbrios. E o Sporting, apesar de não ter oportunidades assim flagrantes, é uma equipa diferente este ano. E, portanto, eu sinto que nós, no final do jogo, sentimos sempre que, apesar de tudo, o Sporting esteve sempre quase no controle do jogo, porque conseguimos gerir, ou temos conseguido gerir melhor, pelo menos em comparação ao ano passado. Mas depois, essa saída do Edwards, se vocês virem bem o trabalho defensivo do POT, uma equipa que joga com cinco jogadores na linha defensiva, que tem um jogador que é expulso da linha defensiva e que tira um jogador da frente para colocar outro atrás, significa que os restantes quatro jogadores da frente vão ter que trabalhar muito na questão da pressão e de cortar as minhas de passe. Portanto, o Edwards é um jogador que acho que já mostrou que não tem muita resistência para fazer esse trabalho, enquanto o POT consegue fazer um punhão. Portanto, a saída do Edwards, eu diria que seria quase como inevitável. Mas, de resto, conseguimos marcar um gol cedo, acho que foi bastante positivo, mas também ajudou depois a aclamar a equipa. Prometeu depois que o Guilherme dá-nos essa saída, mais quando estamos pressionados, a bola na frente, ele consegue segurar e rodar e muitas vezes ganhar faltas e ajuda também a equipa para respirar e para ganhar metras e para ganhar amarelos, depois acabou por acontecer mais perto do fim, também é importante. E vitória justíssima e, como disseste, muito complicada pelo órbito, mas estamos cá e estamos vivos e estamos bem. E é importante também irmos para a pausa das seleções em primeiro lugar. Islantes. Siga um vídeo. Tudo a olhar para cima, caralho. Não, mas nota-se uma aura diferente em Alvalade e mesmo na equipa. E com os adeptos. E, já, com os adeptos, com a equipa, quando o Sporting se fria o ano passado, portanto, senti-se que já não havia nada a fazer. Então, com 10, enquanto que no ano que foste campeões, tu acreditavas que era sempre possível, inclusive se estivesse em Braga a jogar com 10 ou quando estivesse, isto me parece que estamos de volta. Sim. Tirando, para sair das claques, mas pronto, isso já falámos no podcast anterior. É melhor não existir-me, menino. Como é que é possível? Boa morte. Qual é a tua... Ei, boa morte. Não. Pois corta isto. Ninguém sabe quem é o bom morte aqui. Leão Diogo. Qual é a tua opinião sobre a segunda parte? Diferes em alguma coisa de nós? Nada? Não, subscrevo tudo o que vocês disseram e não tenho nada a acrescentar. Eu tenho uma pergunta para vocês, ainda da segunda parte. Eu, por acaso, também tenho duas perguntas, mas também não queria estar aqui a fazer um podcast muito grande. Não, mas bora lá. Não, diz lá. Vai, começa tudo. As duas questões que eu tenho é o porquê do Paulinho não ter jogado e a entrada do Eduardo Quaresma. O que é que vocês acharam? A minha pergunta também era sobre o Quaresma. Mas sobre o Paulinho, eu acho que não era o jogo para ele. A não ser... Olha, não sei. Já com menos um ali e o Quaresma e o Paulinho na frente. A não ser se ele fizesse tipo um 5-2-2. Exato. O Paulinho e o Quaresma. O Paulinho e o Quaresma frente. Mas, sendo que o Barco e o Quaresma precisam de alguém desequilibrador ao lado dele. Não pode ser um... E o Paulinho não é desequilibrador? Não. Se não tivesse feito o gol tão certo, terá-me juríssimas. O que é que vocês acharam disso? A resposta está claramente aí. A resposta está claramente aí. Se o Sporting demora mais, o Paulinho acabaria por entrar até porque precisamos de dois avançados. Para estar lá na frente, para receber pressão entre cruzamentos, porque senão... E isto do Quaresma, o que é que vocês... Não a entrada, mas o facto de ele ter entrado aos 60 e depois sair outra vez. O que é que vocês acharam disso? Acho que foi por causa do Amarelo. Sim. Ele levou. Ele estava um bocado exposto na ala direita. Se cá também não entrou tão bem. Ele, tipo, a primeira vez que tem uma ação no jogo é uma falta para o Amarelo. Sim, o Amarelo de dois minutos. Ele foi papado boa da vez ali na linha. Mas é normal. Ele não tem jogado. Está sem ritmo. Não sei se vocês viram a conferência, mas o Amorim perguntaram-lhe exatamente isso. Ele disse que não gostava de fazer substituição. Mas ele nem sequer falou do Amarelo. Ele simplesmente disse que olhou para a equipa. Viu que entraram muitos cruzamentos daquele lado. E que o Neto era melhor a lidar com isso do que o Quaresma. E que foi uma decisão tática. Ou seja, nem sequer falou do Amarelo. Mas o que é que a possibilidade são disso taticamente versus, se calhar, queimar um jogador mentalmente? Não, vai queimar-lo. Mentalmente. Ele não sequer era para jogar. Ganhou ali 10 minutos. Ou não sei quanto tempo é que ele jogou. Não é hora. 20 minutos. Eu percebo que para o jogador seja talvez um pouco difícil de gerir. Mas a verdade é que eu não acho que tenha sido queimar-se tudo. Queimar-se seria muito mais meter o jogaio como foi o ano passado. Já não lembro bem que jogo é que foi contra o Porto. Meter o jogaio a seguir ao intervalo e depois tirá-lo a 20 ou 15 minutos do fim do jogo. Em que ele faz 15 ou 20 minutos de jogo em campo. E sim, é muito mais queimar um jogador do que cuidar o Quaresma. Eu acho que apesar de tudo, ele não diz o Amarelo. Mas acho que tem muito em conta. Porque a verdade é que se o Sporting voltasse a ter uma expulsão. Então, aí sim a equipa podia voltar a ressentir-se. E jogar com novos jogadores. Muito diferente de jogar com hoje. Mesmo que a outra equipa já tivesse a expulsão. Já tivesse apenas também com 10 jogadores. Agora, eu acho que o Eduardo Quaresma, a não ser expulso, vai ganhar uma oportunidade de jogar agora também contra o Levi's do Moscavito. É um jogo, obviamente, de dificuldade em teoria muito menor do que o jogo de primeira liga. E de pressão muito menor. Principalmente quando estamos a jogar com menos um. Em Alvalade para um jogo da liga. Mas ele acho que fez bem em tirar. Porque, realmente, a equipa depois iria ficar mais desequilibrada. E o Luís Neto, apesar de tudo, também não seria a melhor opção. Mas ele entra... Eu acho que poderia ser desnecessária a saída. Mas o Luís Neto, tirando um, se calhar, lance em que ele é mais... Sai mais à queima e depois acaba por ser comido. Acho que entrou bem. E também dá alguma segurança. E alguma experiência. Não, dá-me a ser experiência. E ajuda bastante as pessoas a jogar ao lado dele. E, novamente, com o que eu estava a dizer do Edward. Eu acho que as pessoas que refilam que o Quaresma saiu e que estamos a queimar jogadores, jovens. São as mesmas pessoas que, se calhar, entrassem um cruzamento ali aos 95 e, assim, que fosse golo, refilavam que podia entrar o Neto. Portanto, o Sporting ganhou, correu bem. E metemos o Neto. E eu sou adepto que, independentemente da gestão dos jogadores mental e disto, tem que estar o melhor 11 ou o melhor 10 em campo nesta situação. É isso que eu ia dizer. E mesmo que tivéssemos queimado o jogador, que não foi o que aconteceu, ou seja, se fosse isso, o Muita tinha de pensar na equipa, não era para a equipa. Num jogador individual que nem sequer estava de sinal de jogar. Foi por azar que entrou em campo. Sim, exato. Eu acho que o jogador não sai queimado porque sabe que ele, ao ter amarelo, já estaria condicionado. E entendo claramente a saída. Agora, se o Eduardo Quaresma, aí sim, se ele não tivesse amarelo, eu diria que é muito mais facilmente. Poderíamos estarmos a queimar o jogador que ele estaria mais pronto para arriscar em algum momento, já condicionado. Isto aqui, se calhar, é uma parte um bocado grande. Mas há uma coisa que eu não percebo no futebol. Acho que nós todos acabamos por jogar. E, se calhar, quando nós saímos, saímos chateados. Ou quando eu jogava o ponto de lança e só vi um ponto de lança porque o outro estava a alusinar e depois nem sequer aí jogava, se calhar ficava chateado. Mas, como adepto, acho que é difícil ver esta situação. Por exemplo, vi o Arteta há duas semanas a falar que já pensou em pôr o Ramsdale para um minuto e 60 porque o jogo está a pedir uma coisa diferente do guarda-redes. Só que não o faz para não deixar cair o raia. Portanto, às vezes eu não percebo também tanta defesa do mental dos jogadores quando o treinador acha que pode ir buscar algo positivo ao jogo. Por que é que não o faz, simplesmente? Sim, mas futebol de formação é muito difícil de... É muito diferente. Futebol sénior. Futebol de alta competição, de alta rendimento. Eu acho que, obviamente, tem que haver uma gestão de jogadores porque isso é fundamental para uma equipa. Agora, o rendimento está sempre acima de tudo. Diria eu. Em alta rendimento. Agora, em formação, obviamente, que tem que ter sido tudo muito mais em conta. Eu só queria dizer que eu raramente saía porque era guarda-redes. Portanto, não passei muito por isso. Portanto, estava a mudar o guarda-redes. E eras o único. Por isso é que jogavas. Às vezes foi o único. Mas até mesmo. Pronto. Muito bem. Minuto de árbitragem, então? Está na hora. É agora. Ele é um Diogo de força. O palco é teu. Hoje, menos de menos de cinco, vamos ficar a te ouvir. Não condiciones. Não condiciones. Não, está aqui a condição. Deixa-me só de uma coisa. O Ricardo está a dizer não condiciones. Ele, ao intervalo, diz. Grava os assubios que este árbitro tem que levar menos de 10. Quem é que disse isso? Eu, ao intervalo. Quando o árbitro claramente ia ser o soviado. Não, não. Mas o árbitro... Após-se-ponsar o Diogo Mandei a passar 3 minutos. Bem, então... Dá-lá a entrar outra vez, ou acho que pode mais? Não, pronto. Leão-Diogo. Está na hora do famoso militar e trazem. Hoje, tens muita coisa para dizer. Estás aí cheio da raiva. Portanto, liberta-te de ficar para fora. Então, relativamente à partida, o árbitro, mais uma vez, tivemos um jogo em que o árbitro mostrou ser um incapaz para ter as rédeas do jogo. Critérios... Desculpem-me o termo de merda que o árbitro deu. Ou seja, qualquer toque, qualquer falta, era cartão amarelo. O primeiro lance do Diogo Mandei, o homem é empurrado e leva o cartão amarelo mal. Aí o árbitro teve mal, uma vez que o homem é empurrado e ele é que leva amarelo. E devia ter sido ao contrário. Só o jogador que empolga ia ter levado o amarelo. Depois, relativamente ao segundo amarelo, então, essa aí é uma coisa inacreditável. Acho que nunca tinha visto nada a si. O homem quase nem estica o cotevelo e nem lhe quase acertou na cara. Ou se acertou foi um toquezinho de nada e o jogador do Aroca faz um teatro descomunal. Portanto, acho que esse segundo amarelo também... E eu acho que o árbitro nem viu em campo. Ele, como viu o jogador do Aroca no chão, chegou lá e puxou do segundo amarelo e expulsou o jogador do Sporting. Mas, posto isto, estes para mim foram os lances mais capitais do jogo. Era uma expulsão. Mas, de resto, em termos de critérios, manteve o critério fraco, em que qualquer toque era falta e amarelo. E isto só para os jogadores do Sporting. Porque os jogadores do Aroca podiam estar ali a dar fruta que nunca mostrava o segundo amarelo, mesmo, já tendo amarelo. E foi preciso quase já acabar para ter... E foi o lance que foi muito bem expulso, o jogador do Aroca, o Iokers e Isla. E, portanto, aí o árbitro, pela primeira vez no jogo, decidiu bem. Mas, de resto, de realçar que este árbitro é muito fraco e não foi nobre com o Sporting. E, por isso, espero que este árbitro não opte mais nenhum jogo ali em Alvalade. Pelo menos, se eu fosse o presidente, este árbitro não optava mais. Já mandava já um mail à Federação ou ao Conselho de Arbitragem a dizer que este árbitro não pode apitar mais aqui no nosso campo. E, de resto, agora para acabar a minha análise, vou dar uma pontuação negativa a este árbitro. Este árbitro vai ficar com uma pontuação de menos um. Não tendo menos dois porque só teve um erro capital. Não foram vários os erros. Mas foi um erro muito grave. Portanto, daí a pontuação negativa de menos um. Não chega aos calcanhás do Luís Godinho que teve o menos dois, mas está lá próximo. E, pronto, é esta a minha análise. Muito bem. Muito bem. Eu só queria deixar também aqui um afato. que eu acho que os árbitros já perceberam como é que conseguem roubar, que é com os amarelos. Porque o VAR não consegue... Não pode anular. Exatamente. Sim. Portanto, eles já sabem tudo. Vai dando os amarelos e o VAR não vai ver e pronto, é assim que se roubam. Exato. Ou como roubar sem o VAR, não é? Eu começo a me criar... Eu gosto do que tu disseste, Ricardo, que o segundo amarelo devia ser revisto no VAR. É uma decisão demasiado importante no jogo. Para não ser... Eu também tenho a pensar... Nós há parâmetros constantemente e não percebo porque é que isto é uma situação que nós não vamos ver. Também prefiro esperar dois minutos e o Dioma não se expulso aqui ou quase não se expulso no Dragão e esperar dois minutos e... Mas a questão não é essa. A questão é da interpretação do árbitro. Estes árbitros... Tu não podes anular uma interpretação do árbitro. O árbitro está ali. Há um toque. O árbitro interpretou que era falta para o amarelo. Não podes fazer nada. Mas isso funciona nos penaltis. Não há toque. Isso funciona nos penaltis. O árbitro pode interpretar que é penalti e depois vai ao VAR e diz que não é penalti. Sim, a cena é que um cartão amarelo não é um... Mas isto é o segundo amarelo. O segundo amarelo, é verdade. Não há assim tantas vezes no jogo e é uma decisão importante que vai... Sim, acho que isso também devia mudar. Porque claramente é isso. O segundo amarelo do Coates no Dragão é uma coisa ridícula. E foi uma coisa que nos mudou o jogo e que nos fez para sofrer o empate e depois possivelmente não conseguir ganhar o campeonato. As três vitórias iam-nos galvanizar. Agora... Mas eu ia só acrescentar. Eu acho que... O que eu adorei foi a serenidade. Adorei. Odiei. Mas a serenidade que o árbitro tinha ao dar amarelos aos jogadores do Sporting aquilo marcava sempre falta e ia muito calmo. E eu acho que é daquelas coisas que os árbitros têm demasiado tempo para pensar. E eles quando começam a pensar demasiado pensam assim se não der amarelo aqui vou ser perjudicado porque depois no balanço vai se ver que ele claramente decou ou não decou. Então eles marcam falta depois vão andar e quando se aproximam do jogador olha lá vai o amarelo. Eu acho que o primeiro amarelo o amarelo do Edwards é claramente isso porque se vocês virem o Edwards salta por cima do jogador joga a bola quando faz o passe ele marca falta vai andar olha para o Edwards com calma e só aí é que mete-se a mão perto do bolso para tirar o amarelo e de Diomandé é quase o mesmo ele vê que o jogador do Oroca atira-se para o chão o Diomandé continua com a bola ele marca falta e eu penso assim epá ele está-se a queixar da cara eu vou ter que dar amarelo porque depois no árbitro depois se ele dá um toque na cara toda a gente vai dizer que seria amarelo só que depois é isso quando não é é claramente prejudicar sempre a mesma equipe para o mesmo prato eu acho que ele é simplesmente um árbitro fraco mesmo para o outro lado para o Oroca constantemente o Oroca fazia falta e mesmo nos amarelos que ele dava ele esperava um tempo ridículo não sei se ele estava a falar com os assistentes ou se era a pressão dos estádios mas ele parece que nunca faz uma decisão instantânea mas é isso só assim que faz lembrar aquela regra antiga do futebol de quando vais marcar um penalti e tu nunca podes mudar o lugar do penalti no último minuto se não vais falhar eu acho que é exatamente isso que acontece com os árbitros eles vão ter uma decisão instantânea e depois isso vai sempre prejudicar a ação deles porque vai-se perceber claramente que eles estão inseguros daquilo que marcaram e vão prejudicar a sua atuação e o resto do jogo enfim é só isso é só atuações fracas uma última palavra para o jogador do Oroca que foi expulso não sei quem não é o nome dele mas queria parabenizar pela atitude incrível dele expulso e sair logo a correr e nem disse nada acho que ele nem olhou para o árbitro ele só assumiu que estava expulso e saiu mas quer dizer eu acho que começava de ver o cartão bramelho para sair e começar a correr hoje sabe falta que ele fez sabendo que já tinha amarelo ele claramente percebeu é pá olha se eu foda vou dar a vida vou dar um corpo pela equipa e pronto mais vale começar a andar do que estar aqui eu só queria que todos reagissem assim admitissem as faltas e quando é para ser expulso e correr logo do campo assim é que é não sabe o que é isso isso é formação isto é um jogador de formação suporting ele foi imaginado é mesmo? ok não sabia pronto eu só sei porque estava a ver uma coisa antes que era um gajo estava a ver um vídeo que ele estava a dizer este jogador de formação suporting tem jogado muito bem nesta época espero que ele tenha um grande jogo mas hoje não ele era de vermelho contra o suporting foi comprado isto é o Varandes mas você sabe o Varandes o próximo jogo é um jogo fácil o jogo de taça olivar sempre escravido mas como aconteceu ano passado nem sempre às vezes acontecem surpresas mas não acredito se ainda acreditam uma surpresa eu acho que existe eu acho que o que nos cavitei pode-se ganhar o jogo estou a falar sério? não se a gente fosse jogar com a equipa eu não sei qual é a divisão que eles estão nem minimamente estão nas distritais eu acho que eles estão bem abaixo do Varzim eles estão na primeira distrital é é uma abaixo do Varzim já não sei como isso funciona é isso é é uma abaixo do Varzim sim acima o campeonato de Portugal campeonato nacional não sei quais nós temos mais qualidade do ano passado o ano passado fomos com uma equipa obviamente concorda apanhar o Varzim mas muito fraca sim e nós não está se a partir de lá não fomos eliminados na primeira se não me engano foi na primeira logo não foi lá na primeira que nós jogámos ok ok ainda assim eu acho que era importante ver jogadores de estilo Eduardo Coresma talvez um Rodrigo Ribeiro entre outros da formação temos o temos aquele o ai agora esqueci o nome mas o Pudo está alusinado o o o o o o mas sim mas sim todos lá para dentro a evoluir não primeiro é rodar a equipa mas manter alguma qualidade e ganhar o jogo e bem só um é que pode ficar eu jogar não há concorrência mas sim é isso rodar o Frejner rodar não meter o Frejner para o mundo é isso sim sim não mas é isso o Israel claramente é dar minutos o Amorim diz que é importante dar minutos a todos para eles depois quando for preciso entrarem terem competitividade não há melhor jogo para fazer isso para eles também mostrarem que merecem estar no subordinho Olá tu tinhas uma pergunta Afonso é eu escrevi o nome dos jogadores que deviam começar para investir estamos a fazer o 11 mas eu tinha escrito Israel Frejner Coredma Matheus Reis Bragança Estugo e Eugênio concreto mas Eugênio é a frente ou não e depois tinha escrito o Rodrigo Ribeira e a minha pergunta é vocês acham que ele joga e se devia jogar o Rodrigo Ribeira titular acho que vai jogar o Paulinho mas acho que o Rodrigo Ribeira mas acho que o Rodrigo Ribeira podia ser a aposta na segunda parte e vamos ter um regressado de lesão da mesma maneira que nós no ano em que fomos campeões ou no ano seguimos campeões quando fomos jogar contra o jogo que foi no Jamor contra o Sacavenense se não me engano sim é da mesma maneira que chegou o Pedro Marques que na altura já tinha sido a aposta mas entretanto já não tinha nunca mais de volta saiu do banco sim mas entrou e marcou dois golos só não fez o atributo então o Rodrigo Ribeira merece a mesma aposta da minha vez o Pedro Marques mas levavas os dois avançados entre o Paulinho e o Jokers ao banco não é mesmo? não os Jokers nem o convocava a minha das seleções é para descansar é isso eu por acaso também concordo ok mas por acaso as coisas correm a massa mas Paulinho tem que não falou com o Moscavide falou que se a gente perdeu com o Moscavide Paulinho tem que ter a equipe com o Bruno Fernandes a perder no Alverca está bem mas o não mas essa época é igual à época passada então o Moscavide só preciso não ganha o Luba de Lens pronto mais ou se não não o Moscavide vai-se ver a Flick para ganhar um ponto frio ele exerciando o Digo já é super santo então eu já queria deles e isto eles ficaram bem contentes claro que sim mas mas a pressão que eles têm em ter rendimento nesses jogos vai ser bastante alta portanto eu acho que muito dificilmente o Sporting não se conseguirá agigantar ao lado deles mas isto é mesmo a ver mesmo a rodar os miúdos até que o Sino dessa semana ganhámos a Alverca pronto foi no minuto 90 mas a equipa B vai ganhar a Alverca portanto ou melhor vai ganhar a Alverca é o coxete portanto acho que não há mesmo desculpas para conseguirmos para não conseguir ganhar eu até digo o que é que este jogo me faz lembrar em 2013 no primeiro jogo que o Slimani marcou pelo Sporting o Alba contra o Alba ficou 8-1 os gás marcaram um gol aos 75 minutos e ficou tipo um mês no Sport TV fazerem entrevistas ao gás que marcou e eles fecharam como se fosse a Champions mas para mim é igual o Olivares vai fazer um golo vai fechar e pronto vai estar 10-1 eu digo já se não me engano vai ser o Sandro Martinho jogador vai ser o Sandro Martinho acho que eu não sei o nome dele jogador que fez formação no Olivares de Mescavito depois saiu agora e este ano acabou de voltar e acho que passado uma semana dele ter voltado o calhar jogou contra o Sporting por exemplo acho que ele vai para trazer alegria à equipa da casa mas vai marcar de limpo temos que haja que haja festa da taça mas que não se falta que não haja taça não contra nós é isso festa da taça pode ser festa da taça vai ser o Sporting ao Saletão nos amores salupa vai fechar alguma coisa? sim oh Ricardo estávamos a dizer olha o Pedro Marques agora está no chifre agora com o ano está a fechar lá está a fechar lá está a fechar lá está a fechar lá sou eu que é a fechar que é a fechar eu acho que tu está a fechar por causa do podcast não tens mais opiniões sobre o Olivares de Mescavito tens mais alguma coisa que posso dizer não é assim o Olivares de Mescavito eu não era nem que estava lá a jogar com o Diogo e com o Tomás nós na última jornada ganhámos 3-0 em juniors e eles estavam em terceiro lugar portanto é verdade eu marquei dois golos o Boa Morte assistiu-me os dois portanto se o Ricardo faz dois golos o Rodrigo vai fazer 5 mas isto é em juniors mas eu também só fiz dois golos com assistências do Boa Morte olha tem um lateral direito chamado Diogo Silva portanto isto podia ser o Olivares de Mescavito é sério? é eu acho que conheço ele jogou comigo não sei juro mano o que eu estou a pensar devo dizer que com o Olivares de Mescavito nesse jogo rodou o guarda-redes principal mas o guarda-redes titular deles nessa época de juniors agora é jogador titular de CNS acho eu portanto há Médicos aqui gostas de ver o que eu vou ao Morte Ricardo estavas a querer fechar já na coisa anterior se queres fechar agora não mas o Olivares de Mescavito é um clube aqui da nossa zona e é pena jogar no campo deles acho que é uma coisa se calhar as imensas do campo são muito idênticas aos clubes da primeira liga o que não é muito comum ver um campo tão grande mas aquilo é uma regra só para os três grandes que não podem jogar em sintético ou é para a primeira liga toda? eu tenho quase certeza que é os três grandes porque o Vitório Guimarães há dois anos jogou jogou no campo de Sacavenense portanto acho que nem sei como é que os gatos fazem isso meter o que é Sporting, Porto e Benfica ou se calhar escrevem os primeiros quatro classificados do ano passado não podes ganhar em sintético para fugir um pouco mas em teoria o que aconteceu foi porque o jogo foi metido para a noite e o Moscavide não tem tem apenas 10% da eliminação necessária para a transmissão por visível sim mas é um número muito pequeno portanto não, mas se não é qualquer que o campo do Levas de Moscavide é o campo mais largo de Portugal é isso, é isso não, é dos mais largos da distrital é isso ou à semelhança do campo do Benfica e do Sporting é bem, fecha lá é o fato mas agora sem estar a gozar tu não podes cortar isto sem estar a gozar e no jogo em que eles ganharam agora antes de jogar contra o Sporting para a Taça de Portugal eu estava a conduzir e ia levando com uma bola nesse jogo um jogo por tudo houve uma bola que saltou do estádio para a estrada e eu ia levando com a bola em cima do carro vamos controlar isso melhor estava a vida onde? diz? estava a vida retunda da BP para cima do viaduto passou a bola e por nada quando fui ver era jogo da Taça de Portugal e os homens ganhavam as preliminatórias era um sinal exato fecha fecha medo fecha muito bem para acabar mais uma vez obrigado por nos acompanharem agora vamos ter para as seleções aproveitamos para anunciar um vídeo com um ritmo diferente esperemos que gostem até lá saudações Líneas e vejam o Sporting e seguem a vida exato